Ser pai é fazer parte de cada momento. É receber todo esse carinho de volta. O dia dos pais da Rede Economia é tão especial quanto esse amor. Alcântara 24,98, Custada Bovina 17,97, Pernil Suíno 10,97, Trumete 8,97, Linguiça Churrasco Aurora 13,98, Pepsi ou Guraná 3 litros 7,99, Brahma ou Antártica Latão 3,89, Vinho Casineiro Deu Diablo 39,90. Visite as novas instalações da loja de Realigo. Beba com moderação.